Proposta orçamentária apresentada hoje prevê um aumento no salário mínimo de R$ 64,00, chegando a R$ 788,00 em 2015. A reportagem é de Isabela Azevedo. Caso o projeto seja aprovado sem alterações pelo Congresso Nacional, o salário mínimo vai passar dos atuais R$ 724,00 para R$ 788,06 em 2015, um aumento de 8,8%. Durante a apresentação dos detalhes da proposta orçamentária, o ministro da Fazenda Guido Mântega ressaltou que o valor do mínimo vem tendo crescimento real, ou seja, acima da inflação. O poder aquisitivo do salário mínimo aumentou, ele pode ser visto em relação à cesta básica, ou seja, no início, em 2003, o salário mínimo permitia adquirir uma cesta básica e agora 1,8 cesta básica, quase duas cestas básicas. Então, significa que em termos de cesta básica, houve uma elevação de quase 80% no poder aquisitivo do salário mínimo em relação à cesta básica. O programa de aceleração do crescimento, o PAC, deve ter um orçamento maior no ano que vem. O valor deve chegar a quase R$ 65 bilhões, R$ 1,7 bilhão a mais do que foi aplicado neste ano. Os recursos devem custear a construção de casas populares, creches, além de investimentos nos setores de energia, defesa, transportes e água. O projeto de lei orçamentária anual prevê inflação de 5% em 2015 nos preços que chegam ao consumidor. O texto ainda estima para o ano que vem um crescimento real de 3% no produto interno bruto, PIB, que significa a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. A previsão de orçamento total para 2015 é de R$ 2,8 bilhões. Assim como o orçamento deste ano, o projeto para o ano que vem prevê mais recursos para a educação e a saúde do que a porcentagem mínima estabelecida pela Constituição Federal. No total, o orçamento para as duas áreas ultrapassa R$ 210 bilhões, quase R$ 60 bilhões a mais do que o previsto no texto constitucional. Para a saúde, serão destinados R$ 109 bilhões e R$ 200 milhões e para a educação R$ 101 bilhões e R$ 300 milhões. Já o orçamento para ações de desenvolvimento social e combate à fome devem passar dos atuais R$ 31 bilhões e R$ 700 milhões para R$ 33 bilhões e R$ 100 milhões. Um crescimento de 4,4%. No próximo ano, a equação será justamente menos inflação, mais crescimento, portanto, mais aumento da arrecadação, mais crédito, porque hoje o crédito está sendo determinante para o crescimento mais moderado da economia, então mais crédito vai ser um crescimento mais forte, então mesmo a arrecadação vai aumentar, faremos um controle de despesa e com isso teremos um primário maior.